Eiii Eiii galera, Felps falando Eiii meu cabelo, ta... ta legal Mad... meh Uff, Mad Felps Vamos continuar com nossa aventura que eu acabei lançando ontem O primeiro episódio dessa série E foi muito bem, muita gente quis Então eu vou continuar com essa série o máximo que eu consegui Até zerar o joguinho A playlist toda vai ta ai na descrição E a gente voltou aqui, porque eu acho que salvo errado Uma coisa que eu vou falar, segurei Nossa, agora, hoje eu to frenético Só pra deixar avisado, não Calma Calma Em cutscene, não agora, isso aqui não Mas em cutscene eu vou deixar a legenda um pouco maior Porque muita gente reclama A legenda ta muito pequena e realmente ta bem pequena Porque a pessoa acaba assistindo em celular e não assim Não lê nada Não entende porcaria nenhuma Então em cutscenes, eu acho que agora não é uma... Não, é só um... vai aparecer esconderijo No meio da tela, salvou, não sei porque eu não voltei Aqui dentro, mas vai aparecer agora Esconderijo no meio da tela Esconderijo Chumbucket Que é balde de lixo, lembra Plankton né Bob Esponja, querido Bob Esponja É... beleza É aqui que a gente tinha parado E em cutscenes eu vou deixar então a legenda um pouco maior Só em cutscenes mesmo, vou deixar minha cara Muita gente falou, tira a cara, não, não vou tirar, dane-se Eu quero minha reação aqui no vídeo Vamos então segurar pra começar a missão Segurei Venha e veja Venha e veja, seu santo O sonho O alucinamento Que se tornou a verdade O angelo fez o escudo Por o fogo que mova o pistão, por o trânsito em All High, por o cam e o U-Jun Gliscid B, aqui ela está! O Magnum Opus! Aqui ela é? Isso não é meu carro, é apenas um troço de partes. Não, não, não! Ela é conhecida do fenomenal, divindamente inspirada. Ela se envia em este mundo. Vê? Aqui! Divino contra o trífago e uma simbiosis de fé! A medida de uma medida? Você tem uma religião de todo tempo, hein? Nós temos um clássico de Turbo High Dog, hein? É, sim! Provação e testemunha, esteticamente upgrade com o chumbuck, coelhos, espringos, chocos e links, também! Tem que ser de cilindros, não há nada menos. Sim, nós vamos lá, sim. Primeiro, nós temos que pegar o seu lindo corpo. Conte-me onde ele está. Sim? Não há tempo como o presidencial! Vem lá, Sete! Eu tenho que ir! Vamos lá! Vamos lá! Que agora o negócio é meu! Pular! Não, não vou! Desculpa, eu apertei! Desculpa! Mas já estava acabando mesmo! Vamos lá! O que a gente tem que fazer? Magno Opus! Que que é a missão? Ah, temos que ir no cemitério! Ah, tá! Cemitério! Pelo jeito, lá vai ter pecinhas! Acho, né? Eita, esse aqui é outro carro e é poiche! Hum, vila e gasolina! Tá difícil, gasolina, tá difícil, tá caro também! Tá, a gente tem que chegar até o cemitério, pelo menos. Que é aqui? Combustível! Todos os veículos precisam de combustível para funcionar! O medidor de combustível mostra o nível atual! Não era para isso acontecer, mas é... Tá, eu tenho que sair do carro? Acho que sim! Vamos lá pegar combustível! É aqui! Acho que é aqui o combustível! Ah, combustível! Deixa eu pegar! Beleza! Ih, chutou! Ih, tá vazio! Que que é? Ah, sucata! Ah, X! O que que tem aqui pra pegar? Duas sucatas! Vamos pegar a sucata! Peguei uma! A outra deve ter algum lugar bem difícil! Ah, aqui! Muito difícil mesmo, hein! Pronto! Peguei as... Saqueador! Sou o ladrão! Ladrão de sucata! Virei lixeiro! Tá, o que que a gente tem que fazer? Então, encontrar combustível para Magnum Opus! Esse é um grande... É, não tem combustível aqui, infelizmente! Vamos... Vamos continuar! Nossa, o cara entra assim com tudo! É tipo eu! Só que não! Vamos lá! Não vou bater o carro! Ah, é do lado aqui! Sem combustível! Já era! Eita, caralho! Eu pulei! Não! Ah, vai tomar na cabecinha! Nossa! Eu sou aqui! O cara... Olha! Nossa! Eu fiz aqui! Eu nem sei o que estou fazendo! Golpe em cadeia! Perendi eles! Tá aparecendo embaixo! Golpe! Golpe em cadeia! Nossa! Deu até slowmote! Foi devagarzinho! Vamos sacar... Ah! Pegar tesouro! Que que é? Seque de sucata! Nossa! Ah! Esse contador de sucata! Então... O de cima eu não sei o que é! Mas o de baixo de sucata! Aí! Incendiar! É! Vou usar o combustível para incendiar! É! Que luz na cara! Vou usar muito combustível para incendiar! É! Como faz! Entrar no veículo... Não! Incendiar! Lançar! Soltar! Tá! Não! Era isso! Pega! Aonde coloca! Ah! Reabastecer! Isso! Não! 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 Incendeia! Mas que coisa magnífica! Não é verdade! Eu tomei uma explosão no meio da cabeça! É... Vamo aqui! F! Reabastecer! Aqui! Isso! Até a borda! Não é certo em carros normais! Mas aqui... Ah lá! Encheu! Igual cantil! Aqua pro carro! Que é o combustível! Nossa! Encheu! Não dá pra levar o coisinho? Acho que tem coisa... Deixa eu apertar X aqui! Tem espantalhos! Que que são espantalhos? Vamo pegar a sua catinha! Nossa! O su... Ah! Tem mais aqui! Será que dá pra levar? Comigo? Espero que sim! Ali... Spawna! É infinito! Mas será que dá pra levar comigo? Armazenar gal... Ah! É! É pra eu fazer isso! E! Mas eu acho que tem mais coisa aqui! Que que são espantalhos? Eu ainda não sei! Eu to bem curioso na verdade! X! Uma... Ah não! Só falta uma sucata! Não entendi! Ah! Que... Nossa! Eu sou... Ó! Vai pra esse... O carro 100% saqueado! Eu sou um... Nossa! Só... Vamo! Só vamo! Só vamo! Porque aqui... Tá frenético! E eu to melhorando! Porque eu não faço vídeo sem corte! Entendeu? O máximo que eu faço nesses vídeos aqui! É dar uns cortezinhos! Assim! Caso não aconteça nada demais! E... E... Tentar sobreviver também! É muito importante isso! Coloca na cabeça! Que é... Sobreviver! E... Jogar! Travou! Mas foi! É... Agora tá o cemitério! E eu to melhorando! Porque eu não faço vídeo assim! Normalmente eu erro! Aí eu fico lá! Vou repetir! Vai ficar a parte boa! Mas aqui não! Aqui eu tento... Eu tento improvisar! Ei! Isso! Muito esperto! Eu falei! Ei! Não vou acertar o neg... O espinho! E o que que eu faço? Eu acerto o espinho! Aqui! Ih! Fui até... Não tem ninguém! Desprotegido! Ah! Beleza! Tem que pegar a gasolina e explodir a porra! Ah! Será que tem... O que que tem aqui? X! Tem um acampamento e três espantalhos! Portões frágeis! Galão de combustível! Vamos pegar aqui o galão! E agora é pra fazer o que eu tinha feito lá atrás! Explodir a cabeça! Mas do portão! Não, meu! É só apertar aqui um Fzinho! E solta! Isso! Agora corre! Corre, Mad Phelps! Isso! Eita porra! Ele trombou com o ar! Vamos lá! Foi louco! Ah! Cemitério! Tem nova biografia X! O que que tem aqui? Três sucatas! No cemitério! Mas deve ter muito mais que isso! Eu tenho que tomar cuidado! O que que tá acontecendo?! Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô batendo muito nas coisas! Para! Por que eu tô usando o mouse? O mouse não é bom! Porque vira tudo! Não! Estão engordando os mortos em todo lugar! Ah! Isso aqui! Não pode encostar nisso! Porque... Mata! É isso que eu entendi! Ah! Encontraram uma carroceria! Vou modificar meu carro! Magnusopus! Eita! Vai explodir! Cuidado! Será que isso aí vai ficar pegando? Ah! Tá! Vamos esperar o fogo abaixar! Poeira abaixar! Entendeu? As coisas esfriar! Esfriar a cabeça! Vamos aos poucos! Eita! Hum! Beleza! Beleza! Tamo indo aqui aos poucos! E com muito cuidado aqui! Quase! Mas que que é isso? Meu Deus! Tô indo certo! Eita! Cacê! Vai explodir! Vamos dar uma rampada! Não! Rampa! Só bate em pedra e perde vida do carro! Não é isso que a gente quer! Beleza! Ae! Chegamos! Acho que salvou! Ah! Meu Deus! Nossa! Quase foi pro... Não! Agora foi quase mesmo! Ah! Meu Deus! Vamos! Só vamos! Vamos! Frenético! Meu Deus! Ai! Tomamos! Meu Deus! A gente tomou umas! Nossa! O carro tá muito pouca vida! Acho que não era pra fazer isso não! Pegando fogo o carro! Mas beleza! Beleza! Chegamos aqui no nosso destino! Que é importante! Chega... Aí não tá mais pegando fogo, entendeu? Entendeu? Ok! Tô com um colarzinho! E temos que, então, pegar a carroceria! Posicione! Eu vou colocar a carroceria! Sim! 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 Ele vai estar pronto! Assim como eu! Eu tô imitando ele pra vocês saberem o que tá acontecendo! Tem alguma coisa aqui! É! Provavelmente! Tem alguém! Portão tava fechado, né? Estamos invadindo aqui propriedade alheia! Eu não sei! Eu só tô subindo! Iiii! Eu vou ter que pular pro outro lado! Ah! Ah, tá! Tem coisa pra apertar aqui! Tirolesa! Errou! Que da hora! Iiii! Eu vi sombra! Cadê, hein? Ah, dá pra pegar a lanterna! Eita porra! Nova biografia! Lanterna tem biografia agora! Tudo tem biografia aqui! Biografia! Tudo errado! Usa lanterna pra se mover em áreas escuras! Iiii! Tem a plataforma de carroceria! Estamos indo! Pegar aquela carroceria! Eita! Eu vi! Oh! Alô! Aqui! Encher cantil! Beleza! Vamos lá! Que a água aqui é... A água aqui é... Nossa! Eu roubei completamente a água! Tirolezinha! Errou! 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 Ele volte aqui! Tá! Eu tenho que escolher alguma! É isso? Ah! Mais sucata! Vamos pegar! Ó! Aqui é um lugar cheio de roda! Aqui! Opa! Agora! Vamos escolher aqui! Furnace! É uma... Um forno! Shovel Face! Wild Hunt! Death Rattle! Dai rola! 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 É! Qual então? Acho que eu vou pegar a rola em! Ah! Dá pra ver qual que é a carroceria em si! A rola tá bonita! A rola tá bonita! Dai rola! Eu acho que eu vou pegar ela! Peguei! Com o Magnum Opus? Sim! Peguei! Já era! Vou soltar agora! Cair no chão! Ai, doeu! Não! Eu pensava que ia cair! Só tá descendo mesmo! Ó a cara dele! Ó! Olhando pra rola! O carro, gente! Ai meu Deus! Ah! Eita! Meu cacete! Que que é isso? Esquivar! Espaço! Tá! Espaço esquiva! Eita nois! Ai! Peguei! Foi! Ah! Pou! Ai meu Deus! Pus aqui! Pega! Nossa! Mentir a cabeçadinha! Pega a faca! Pega a faca! Como pega a faca! E! Agora tem faquinha fio! Nossa! É só meter o botão direito! Meu Deus! Quanta gente! Novo inimigo! Lagartixa! Eu acho que isso não é uma lagartixa! Mas é o que eles chamam! Ai! Tomei uma chutinho! Nossa! Grudei ali na grade! Meu Deus! Meu Deus! Ai ai! Não deixa! Mata a lagartixa! Nossa! Meu Deus! Eita! Pegou no fogo! Ai! Pra onde eu tenho que ir? Para! E! Quebrar! Quebra! Quebra! Quebrou! Desceu! Opa! Ae! Beleza! O que tem que fazer aqui? Escapar! Desce! Usar! Ah! Tem uma escada aqui! Só que eu ia pular direto! Vamos fugir na rola! Fugir na rola! Vai! 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 Agora tá com a vida cheia! Mas vamos com calma aqui! Eita! Caralho! Tá! Combate em carro! Tem que atirar! Use pra realizar uma colisão lateral à esquerda ou à direita! Mouse mais A e D! Sem! Eu não entendi! Ai! Ai! Ih! Peguei fogo! Ai! Não! Nossa! Não! Eita! Caceta! O cara explodiu sozinho ali! Peguei uma conquista! Colisão lateral! Nossa! O que eu fiz? Desculpa! Ou não! Ai! Caralho! Ah! Vamos certo né, Phelps! Saco! Ó a lua! Ó o sol! Loucos! Vai! Vai! Ah! Eu errei! Não é! Não vou atirar! Não vou atirar! Para de atirar! Eu mal tenho bala aqui! Isso! Bateu! Não perdeu toda a vida! Vai! 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 Ai! Ai! Pensava que é a missão concluída! Magnus Opus! John Bucket! Ou chama de Magnum Opus! Não é exatamente um carro agora! Mas tem potencial! Não é o que? É... É uma pedra! É... Nós encontramos uma carroceria! Mas muito trabalho ainda necessário antes que ele ficar pronto para a batalha! Porque a gente tem que fazer o que? Serra na cabeça! A gente meteu a serrona no outro episódio! Agora a gente tem que ir né? Não! O mouse não! Pronto! Beleza! O que a gente tem que fazer agora? Deixa eu parar o carro! Porque gasolina é difícil! Reparar! Se ele estiver danificado! Mas apenas quando ele estiver parado! Ah tá! Para reparar! É assim! E... Ah! Ele vai consertar! Vai! Conserta! Pá! Seu puto! Nossa! Sai até fumaça na cabeça! Que dó! Fica consertando a rola! Mas esse carro aqui vai ficar perfeito! Vai ficar... Lindo! Foi! 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 Bora! Ah tá! A gente tem que voltar para o esconderijo! Simplesmente isso! Errou! Ai! Ai! Bati! Burro! Mas eu quero saber o que tem ali! Tem uma mãozinha! Eu vou lá! Eu vou lá! Nossa! Fora da rua é difícil chegar nos lugares! Ah! É aqui pertinho! Pensava que ia ser mais longe! Acho que é um lugar para saquear, né? Eu ouvi pessoas! Proteja o carro! Vou ficar dublando eles! Nossa! Castigador com a faca! Ai meu Deus! Não! Desloquei o maxilar! Fiquei até quieto aqui! O que que tem aqui? Quatro sucata! Mais sucata! Tem mais uma sucata! Alô! Cadê sucata? Ah não! Deve ser aqui dentro! Ah! Olha! Ah! Que eles cagavam aqui! Que nojo! Pior que é memo! Ai meu Deus! Trono! Eles realmente fizeram um trono! Ok! Ninguém! Ok! Que a gente chama de trono! Nossa! Tô perdendo vida! Quatro? Vamos beber aqui para recuperar a vida! Com aqua! Aqua! Tá bom! Por enquanto tá bom! Vamos voltar para o esconderijo do Chum Bucket! Ah! É um carro inglês! Tá do lado errado! Não! Não é errado! É! Aqui é! Não vi! Não! Tá! 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 Tá em inglês! Tô tomando chá! Vortemo! Ai! Ai! O cachorro! O Pedro! Beleza! Voltamos! Qual que é a história? Qual que é? Como que acontece? Ah! Tem uma área aqui! Né! Essa área aqui! Desceu! O que aconteceu? Tá diferente! O esconderijo ficou maior! Ah! Entendi! Tá bom! Eu tenho bug! Eu tenho bug ainda! Vamos encher aqui o cantil! E aí Chum! Fala! Iniciar missão! Vamos! Eu tenho sucata pra caralho! Que bonito! Vamos pegar aqui sucata então! Fazer um arpão! Já era! Vamos! 113 sucata! Sucata é usada pra construir melhorias magnópolis e pode ser encontrada em toda a terra desolada! Wasteland acho! Acho que já peguei! Ah! Ah! Tá faltando a ponta do arpão! Tá na cama dele! Ele falou! Vamos lá pegar então! Ah! É aquele... Aquele negócio lá que a gente viu no último episódio! Aquele dorm! É a cama! Famosa cama né! Aí ó! Ah! Aqui mesmo! A ponta do arpão! Ae! Peguei! Tó! Eita! Opa! Oficina! Eita porra! Vamos! Ok! Categoria arpão está marcado com ícone... Ah! Vai até ele e instale o arpão básico! Arpão! Max pegou o arpão de sucata suficiente pra instalar o arpão básico! Nossa! Tem muito arpão! Vamos colocar... 15 suc... Ah! Sucata então seria o dinheiro! Ok! Realizado com sucesso! Cadê o... Cadê o arpão? Max também tem sucata suficiente pra instalar gás de colisão! Vamos colocar tudo! Barra de briga! Ok! Ah! Colocou! Da hora! Da hora! Tá colocado aqui! Cor da carroceria! Posso já fazer alguma coisa? Ah não! Só tem tipo... Horrível! É essa cor que tá agora! Acho que se liberar alguma coisa vai avisar! Então vamos voltar! Nitro! Eu sei como, mas... Nós precisamos de um arpão! Nós apenas nos preocupamos! Vai ser fácil com o arpão! Sim! Mas primeiro... Scrotos! Ah! Eu quero muito ver depois! Scrotos! É só isso mesmo! É só que ele tem... Ele tem realmente uma ponta! Vamos usar esse negócio! Vamos usar porque tá louco! Como usa! Ah tá! Essas coisas aqui é coisa do Scrotos! Ah! Isso aqui é espantalho! Use o poder de colisão do Magnus Opus! Tá! Então tem que bater com tudo! Bora! Vai! Vai! Ae! Porra! Ah! Tem coisa aqui! Eita! Cacete! Cinco o que? Quatro! Que que é isso! Eu não sei! Vamos! Pegar a socata! Nossa! Tá tudo caindo em cima de mim! Para! Ai! Tá legal! Agora eu tenho que passar para o outro banco! Agora vamos! Destruir os espantários! A gente tem que destruir! Isso aí marca as coisas do escroto! Ah! Acho que não tira a vida! Beleza! A rola está intacta! É o nome do meu carro, né? Rorola! Um outro monumento vulgar para o povo! Vamo lá! Ah! Meu Deus! Foi! O duro que fica caindo sucata... Ae! Quatro! Três! Que aí? Sucata! É o cara! Meu Deus do céu! Os caras penduram! Eu ainda quero saber o que é ventilador! Tem um ventilador ali! Ae! Cacete! Talita ali! Talita ali! Talita! Talita! Destruir os espantalhos! Falta acho que só esse! Alterar armas! Ah! Arpão! Ah! Esse aqui não dá para chegar! Porque tem... Arpão! Não dá para chegar! Porque tem essas coisas! Ah! Arpão! Ah! Ele usa o arpão! Ele é o arpão! Isso aí! Porra! Vamo! Ah! Tá! Eu segurei! Puxa! Puxei! Nossa! Que foda, né gente? Eu fico... Eu fico até emocionado! Isso! Pula! Por que, né? Examinar o acampamento do ponto de observação! É um locutor? É... Vamos lá! Que que é isso aqui? Pera! Que que é isso aqui? Tem um negócio aqui! Primeiro! Novo inimigo! Atirador de chumbo! Novo inimigo! Ai meu Deus! Ai! Não dá! Ai! Nossa! Quatro! Dá para beber água enquanto está dirigindo? É... Se for dirigir não beba, né? Até água! Tá! Vamos sair daqui porque... Meu Deus! Taca fogo! Meu Deus do céu! Ai! Para com isso! Que susto! Acho que a gente vai ter que observar isso aí! Então... Acho que está bom aqui, né? Tem alguma coisa aqui? X! Vamos tomar água! Dá para deixar apertado! Dá para deixar apertado! Acho que é isso! Solta! Ai ó! Beleza! É para deixar apertado ele vai bebendo água! É para vir aqui? Acho que não é uma boia ali não! Percebi isso! Vamos ver! Berrador de guerra! O único propósito do berrador é encorajar e incentivar os ocupa... VAI SOUS PUNTA! Tipo é isso! De acampamento fazendo frenese de batalha! Uma vez motivados pelo berrador eles vão me tornar mais perigão... Ah tá! Ok! Tipo uma magia! Aqui! Canos de chama! É, eu vi! Pegando fogo, né? Como parte de defesa! Perímetro! Potre... Tá bom! É ok! Aqui é o do chumbo, né? Franco atirador! É o cara de chumbo lá! Perímetros! Perímetro de acampamento gerado... Geralmente é protegido por várias defesas! Quando se aproximarem do acampamento suas defesas ficarão em alerta! Vamo lá! A gente tem que entrar no bagulho então! No bagulho! Eliminar o Franco atirador! Ai! Não! Ah! Não! Como a gente vai fazer isso? Ah! Eu acho que antes não dava! Agora dá! Ah! Ficou slow motion! Aqui! Atirou! Peguei! Nossa! Peguei! Vem aqui negão! Nossa! Vem cá! Só vem! Ah! Nossa! Puxei de volta o cara! Não! Não dá pra atirar ali! Ah! Tem que atirar aqui! Explode tudo! Puxa! Puxou! Aí! Beleza! 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 Dá pra entrar agora acho! Ou dá pra atirar! Ah! Dá pra atirar e puxar, né? Puxar com o veículo! Beleza! Nossa! Que jogo! Que foda! Recarregou! Ah não! Aqui é só... Só chegar aqui! Não! Não é! Não era! Será que aqui é só... Pra sair? Dá pra atirar no cara ali? Vamos na mão mesmo! Ah! Era pra fazer isso! Berrador! Ih! Alertou! Ele fica lá soltando o batucão! Fica tocando o tambor! Baque forte o tambor! Que é que chiquitá! Vamos lá! Nossa! Já mandei E! Deixa eu mandar um E aqui! Não! Não dá! Eita! Puta que pariu! Ai ai! Eita porra! Ficou vermelho! Nossa! Ah! Eu soltei a faca no cara pra matar ele! Ih! Negão! Ficou aí! Ele girando ali! Que otário! Ah! Aqui! Vamos descer ele! Você tá preso aí! Não sei que... 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 Nada! Ae! Vamo quebrar aqui! O cara explodiu! Beleza! Ih! Levaram o carro! Não sobrou o carro! Ah! Não! Que que aqui? Pegar relíquia histórica! Ah! Gira! Max! Nós sentimos saudade de você! Volte logo! Legenda! Max! Ah! Foi o que eu falei! Ai meu Deus! Por que... Eu vou voltar um dia! Ai que triste gente! Ficou sentido! Peguei a relíquia histórica! Dá pra entrar aqui? Vamos lá! Nossa! Vai! 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 Estou... Chuta! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Nossa! Tomou! Opa! A faquinha! Nossa! É muito bom isso! Sai! 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 Ah! Tristeza do corpo! Tem muito sucato aqui! Usar escadolha! Eita! Cassete! Que isso! Que que é isso? Tempesar de areia! Vou sair voando aqui! Que que é isso? Nossa! Que alto! Meu Deus! Insígnia do escrotos! Não! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ele tem um... Vamos pegar a aqua! Aguinha! 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 Nossa! Tá forte aqui o negócio! Tem insígnia aqui! Mas tem mais alguma coisa? Eita! Cacete! Que susto! Meu Deus! Deve ter mais coisa pra cá! Certeza né! Senão não teria essa ponte! Porque eu queria pegar tudo daqui! Olha o negócio voando aqui! Que que é isso? Ah! Aqui ó! Pegaram munição! Boa! Eu não vou usar! Porque eu tenho uma só! Tá! Eu acho que tem que pegar a insígnia! Deixa ela pegar ela! Eu acho que aqui é o caminho certo! Acabou a tempestade! Destruir a bomba de óleo! Ah tá! Ali é o caminho certo então! Insígnia! Insígnia! Do escrotos! Deixa eu pegar no próximo episódio de Mad Max! Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje! Muito obrigado pela sua avaliação neste vídeo! E no primeiro caso você tenha perdido! Porque ajuda muito aqui na divulgação e na contabilização de feedback! Se inscreve no canal caso você não seja inscrito pra receber os novos vídeos! Muito obrigado a todos! Espero vocês no próximo! E fui! Tchau! 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 Tchau!